Olá tudo bem com você meu nome é Jack Santos e esse é o canal conhecimento vira dinheiro algum tempo atrás alguns compradores me falaram que as outras sugestões que eu havia dado aqui no canal no caso quando não ocorria o reembolso de fazer reclamação no site do reclame aqui do consumidor.gov no site do Banco Central enfim em todos esses sites que possibilitam fazer a reclamação não estava adiantando mais e muitos deles me relataram que só conseguiam solução do problema no Procon por essa razão eu passei a recomendar que os compradores buscassem diretamente uma solução junto ao Procon é fato que essa questão de não solução nesses sites que eu mencionei é uma coisa variável pode ser que não funcione para a maioria dos compradores mas para alguns funciona então eu sempre recomendo aos compradores que façam reclamação nesses sites para tentar resolver da maneira mais rápida possível que é tratando diretamente com a Shopee por meio dessas reclamações e se não funcionar em nenhum desses sites então você aciona o Procon contudo alguns compradores estão me relatando que estão indo no Procon e quando chega lá no Procon o abençoado do atendente ou fala para a pessoa fazer uma reclamação em outro lugar recomenda que a pessoa faça a reclamação no site do consumidor.gov recomenda também ao comprador que ele entre com o processo no juizado especial mas não toma nenhuma atitude para iniciar os procedimentos que são esperados no Procon isso é algo definitivamente inaceitável a princípio eu já falo a todos os compradores não aceite esse tipo de abordagem se o órgão não existe é para que ele tome alguma medida ele não pode direcionar para outro órgão aquilo que ele existe para fazer é fato de que o Procon existe também para orientar o consumidor mas ele não pode se eximir de tomar alguma atitude isso não está correto todos os compradores devem questionar essa atitude e cobrar para que algo seja feito se o atendente continuar recusando chame o gerente o responsável o diretor o quem for o manda-chuva do Procon na cidade é fato também que o Procon nem sempre mesmo que tome uma iniciativa vá conseguir resolver o problema porque a empresa pode simplesmente não querer entrar em acordo mas tem que ser um perfeito procedimento para que pelo menos haja um acionamento e depois insira essa empresa lá nas estatísticas do Procon de empresa que não atende a reclamação porque isso é muito prejudicial para ela e em razão de um número muito grande de reclamações não atendidas a empresa ela é alvo de sanções e multas que podem ser aplicadas por órgãos do governo então toda vez que você faz reclamação contra a chope no Procon você está apontando para os entes governamentais que aquela empresa não está funcionando porque ela não está resolvendo os problemas que ela deveria resolver então mesmo que o seu problema não seja solucionado você vai contribuir para que o ranking da chope não fique bom dentro das estatísticas do Procon eu sinceramente não sabia que essa questão era tão complexa eu pensei que todos os Procons funcionassem da mesma maneira mas pelo jeito não é isso que acontece na prática como vocês podem ver aqui nessa tela essa é a página da prefeitura da minha cidade e aqui existem todas essas opções para você conseguir fazer a reclamação online que é uma opção muito boa para evitar que você tenha que ir até o Procon pessoalmente até porque se não funcionar a sua reclamação você também não perdeu seu tempo em fila indo atrás do seu direito só que nem todos os Procons de todas as cidades do Brasil oferecem essa possibilidade para você verificar se existe essa opção na sua cidade vá até o Google digite Procon e o nome da sua cidade provavelmente vai aparecer um site da prefeitura com um link para você conseguir fazer essa reclamação online se não aparecer nada aí infelizmente você tem que pessoalmente até o Procon para poder fazer a reclamação eu pesquisei a respeito estudei e vi que o estado de São Paulo ele é pioneiro com relação a essa questão de defesa do direito do consumidor e lá parece que o procedimento funciona de uma maneira mais eficiente se eu estiver errada nessa dedução por favor eu peço aos compradores de São Paulo que deixem a sua experiência aí nos comentários e por que que eu falo isso porque eu entrei aqui no site do Procon de São Paulo onde mostra de uma maneira muito resumida como que funciona o procedimento lá e eu achei que eles lidam com a reclamação de uma maneira bem eficiente e se todos os Procons lidassem com as reclamações dessa maneira eu acredito que não haveria nem a necessidade de fazer esse vídeo porque funcionaria dentro das expectativas de todo mundo aqui embaixo eles explicam como que funciona o registro e o processamento dessas reclamações a primeira coisa que o consumidor precisa fazer é preencher e enviar o formular da reclamação aí o Procon vai analisar esses dados vai instaurar uma etapa preliminar para resolução do conflito de consumo por meio do envio emissão de uma carta dirigida ao fornecedor reclamado denominada carta de informações preliminares CIP então o Procon vai enviar uma carta para a Shopee descrevendo a reclamação que foi feita pelo consumidor e vai pedir dentro desse documento que a empresa analise uma solução do problema relatado pelo consumidor bem como o envio dos esclarecimentos pertinentes o fornecedor tem o prazo de até 10 dias para responder essa reclamação e assim que a resposta é recebida pelo Procon o Procon encaminha um e-mail para o consumidor avisando que a resposta a carta está disponível e encaminha o link com o formulário para que o consumidor faça a avaliação sobre a resposta dada pelo fornecedor e aqui tem um detalhe interessante porque alguns compradores me relataram que passaram por esse procedimento do envio de um e-mail para a Shopee só que a Shopee não respondeu a esse e-mail nem para o Procon eles respondem em alguns casos aí você já imagina o tamanho do descaso que a Shopee está tendo com o consumidor na minha visão quando isso ocorresse o Procon já deveria multar a Shopee de cara com uma multa bem alta para que nunca mais eles não respondessem a uma carta como essa mas na prática não é isso que tem acontecido porque os compradores me disseram que ficou por isso mesmo a Shopee simplesmente não respondeu e o atendente do Procon falou que não podia fazer nada a respeito que era para procurar o juizado especial e quando eu ouvi isso eu fiquei estupefata com as brechas que existem para essas empresas não cumprirem o direito do consumidor e eles não cumprem porque eles sabem que nada acontece a não ser que o comprador vá lá e processe a empresa na justiça mas supondo que a Shopee responda esse contato após a avaliação do consumidor necessária para o prosseguimento do caso o Procon faz a análise fática e jurídica do caso se houve a resolução da demanda ao seu arquivamento caso contrário o Procon paulistano instaura um processo administrativo de reclamação o fornecedor é intimado para resolver a demanda do consumidor apresentar proposta de acordo ou apresentar defesa no prazo de 20 dias então na teoria aqui no Procon de São Paulo eles tomam uma atitude abrindo um processo administrativo de reclamação aqui não cita o que acontece quando mesmo com esse processo a empresa não resolve o problema mas pelo menos parece que o Procon de São Paulo age de uma maneira mais proativa pressiona mais para que ocorra de fato a solução do problema isso aqui obviamente a teoria mas se os Procons do estado realmente seguirem essa diretriz é algo realmente louvável e chegando aqui ao final do procedimento após o referido prazo Procon paulistano lava a decisão administrativa caso o fornecedor atenda a demanda do consumidor o Procon realiza a inserção do nome da empresa no cadastro municipal de reclamação fundamentadas atendidas e procede o arquivamento do processo administrativo então isso é benéfico para a reputação da empresa dentro do ranking do Procon mas caso a empresa não resolva o problema do consumidor há a inserção do nome da empresa no cadastro municipal de reclamações fundamentadas não atendidas e o caso é encaminhado para a divisão de fiscalização para que seja aplicada ao fornecedor eventual sanção administrativa multa ao mesmo tempo o Procon paulistano prepara documentação específica e orienta o consumidor para que caso queira procure o centro judiciário de solução de conflito e cidadania da Procuradoria Geral do município a fim de resolver o seu caso por meio de conciliação então aqui fica claro que parece que o Procon de São Paulo não aceita o desdém da empresa e na teoria todos os Procons de todos os estados de todas as cidades deveriam agir da mesma maneira eu estou muito curiosa para saber como os Procons em todo o Brasil agem se é algo semelhante ao que é relatado aqui ou se há o desrespeito que eu mencionei no começo do vídeo falando para o comprador fazer a reclamação em outro lugar por isso eu peço a todos os compradores que já acionaram o Procon que ao deixar um comentário aqui no vídeo relatando como foi a sua experiência por favor coloca a tua cidade o teu estado para que a gente possa ter uma percepção de como é o funcionamento em cada região do Brasil para que a gente veja se é um problema regional de algum estado para que os compradores inclusive tenham uma noção do que acontece na sua região e essa questão de problemas não resolvidos dentro do Procon é uma questão que já foi motivo de muitos artigos e eu nem sabia disso pesquisando a respeito eu fiquei até surpresa e eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente dois exemplos que eu achei um deles foi nesse site aqui advogado Eduardo Figueiredo de Oliveira e todas as páginas que eu mostrar aqui no vídeo eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo para que vocês possam acessar as informações e ler os artigos completos depois de assistir o vídeo os artigos são antigos no caso aqui este é de 2013 mas a informação é muito atual aqui fala sem solução nos Procons consumidores recorrem à justiça para garantir os seus direitos sem conseguir resolver problemas com fabricantes lojas e prestadores de serviço por meio de órgãos de defesa do consumidor muitos brasileiros acabam recorrendo à justiça para garantir os seus direitos no ano passado quinhentos e sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete processos foram recebidos pelos Juizados Especiais Cíveis conhecidos como Tribunais de Pequenas Causas dos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Amapá então olha a quantidade de processos só em três estados única e exclusivamente porque o PROCON não conseguiu fazer o seu papel e aí eu me pergunto se o PROCON não consegue resolver porque existem atendentes com má vontade que não fazem o procedimento como deveriam fazer ou se a responsabilidade de não solução de todos esses problemas é culpa das empresas que não querem fazer um acordo com o comprador talvez seja 50-50 mas o fato é que essa incapacidade do PROCON de fazer o seu papel reflete no entupimento do judiciário de uma maneira totalmente desnecessária talvez fosse o caso do PROCON ter alguns poderes maiores de coerção e punição dessas empresas justamente para evitar que chegasse ao judiciário porque tudo isso só reflete em gastos para o governo e no final prejudicado sempre é o cidadão que vai perder tempo com a justiça às vezes vai gastar dinheiro com a justiça além de ter o seu imposto gasto no judiciário de maneira desnecessária porque o problema poderia ter sido resolvido no PROCON esse artigo tem informações muito importantes depois eu recomendo a leitura para quem tiver interesse nesse outro artigo aqui no G1 ele também é antigo de 2012 fala consumidor reclama mais mas não tem problema resolvido no prazo sobe o número de clientes que recorrem ao PROCON para solucionar problema consumidor prejudicado esperou 4 anos para indenização de 8 mil reais então tem exemplos aqui de pessoas que fizeram a reclamação não obtiveram solução no PROCON e tiveram que acionar a justiça para que o seu direito fosse respeitado e fossem ressarcidos em razão da inércia da empresa em resolver o seu problema aqui mesmo fala que esse consumidor ligou mais de 50 vezes para a central do atendimento para tentar resolver o problema e não conseguiu resolver diretamente com a empresa então é muito claro e nítido que todas essas empresas elas não fazem questão de resolver e elas não fazem questão de resolver o problema porque elas sabem que a absoluta minoria das pessoas entram com o processo entre esses artigos que eu li parece que cerca de 20% dos consumidores apenas vão até o final lutam e se não conseguem resolver entram com o processo então é uma parcela muito pequena os 80% restantes aceitam o prejuízo aceitam passar por situações que não deveriam passar e por essa razão não tenha sombra de dúvida é que essas empresas fazem isso porque além dos compradores aceitarem o prejuízo quando não aceitam e vão correr atrás do seu direito os órgãos competentes não fazem o seu papel só no meio mais difícil mais demorado e que você vai ter gasto que no caso da justiça é que então uma solução chega então se você parar para pensar essa safadeza deve compensar muito em números porque mesmo que a empresa tenha que pagar no caso aqui foi 8 mil para esse consumidor as milhares de outras pessoas prejudicadas que engoliram o prejuízo deram um dinheiro muito superior para a empresa comparado àquelas que reclamam com certeza eles têm todos esses números em mãos e fazem análise antes de agir como eles agem então é um círculo vicioso que a gente tem que conviver infelizmente porque as leis são desrespeitadas as empresas não são punidas da maneira que deveriam ser porque nós vivemos em um país de privilégios onde os mais poderosos pisam em cima daqueles que não tem o mesmo poder por isso muitas pessoas desanimam e abrem mão do seu direito e do seu dinheiro eu não sei vocês mas eu faço parte dos 20% que não aceita levar desaforo para casa que não aceita prejuízo independente do valor e isso não é somente porque eu não quero absorver um prejuízo mas sim porque eu não aceito fazer parte do incentivo a essa empresa continuar fazendo isso da minha humilde opinião a solução do problema parte pela iniciativa dos consumidores quanto mais pessoas lutarem, fizerem reclamação em todos os sites, fizerem reclamação no PROCON que é muito importante que seja feita e registrada para que fique lá como reclamação não atendida e se for necessário ir até o Juizado Especial cada vez mais essas empresas verão que não compensa para eles financeiramente continuar agindo da maneira que eles agem então muito dos problemas que nós passamos no Brasil se deve ao fato de que o brasileiro aceita enquanto nós não mudarmos a nossa postura não formos mais proativos e não buscarmos e brigarmos pelos nossos direitos nós continuaremos sendo tratados como idiotas que aceitam pagar mais caro que aceitam ficar com produto com defeito, com produto diferente, com produto estragado sem o produto quando a empresa fala que foi entregue e não foi entregue quando a empresa não faz o reembolso tudo isso vai continuar enquanto tiver pessoa que aceite por isso independente dos obstáculos que aparecerem quando você começar a fazer as reclamações não desista se não resolver no reclame aqui vai no consumidor.gov se for questão de reembolso vai no Banco Central se não resolver nenhum deles vai no PROCON e por último se necessário vai no Judiciário porque se você não fizer isso você também não pode reclamar nas redes sociais que ficou no prejuízo porque você só ficou no prejuízo porque você escolheu ficar espero que essa informação tenha sido útil para você qualquer dúvida deixa aí nos comentários até a próxima até a próxima até a próxima tchau